Olá, sou Thalita, diretora da AMA. Estamos na 19ª Mostra de Artes Luiz Pinto Mateus, percurso rico em aprendizado para todos. Nossos adolescentes estão vivenciando o universo da fantasia e aventura. Com empatia e amor, fortalecemos relações interpessoais saudáveis, proporcionando oportunidades para descobrirem e trabalharem suas potencialidades. Assistam comigo como está sendo essa trajetória que o Núcleo Cultural tem desenvolvido. Após tantas apresentações marcantes feitas aqui na AMA, este ano optamos pelo gênero da comédia, procuramos ter como base, clássico da literatura brasileira, o Sítio do Picapau Amarelo, do escritor Monteiro Lobato. No início desse percurso, nossos assistidos passaram por um processo de imersão, através de pesquisas, rodas de conversa, acesso a vídeos e documentários, atividades que levaram a melhor compreensão do quanto o Sítio do Picapau Amarelo foi significativo para a nossa história e cultura. Através desse processo, o grupo se apropria do tema gerador, assim como as histórias, os personagens, as músicas, os figurinos, as curiosidades e as versões já existentes do sítio. Neste espetáculo será contada a trajetória de Narizinho, a menina do nariz arrebitado, neta da dona Benta e prima de Pedrinho, que desaparece após um feitiço lançado pela Cuca. É aí que todos os personagens do Sítio se movimentam na procura por ela, demonstrando assim o valor e a importância de uma verdadeira amizade. O projeto AMA vem me acolhendo desde muito pequena e uma das oficinas que sempre me identifiquei é a oficina de teatro. Aqui eu venho desenvolvendo várias habilidades, como cantar, interpretar e interpreta de palco. Na mostra de artes desse ano, serei Narizinho, a protagonista da história e confesso que estou muito animada. Com isso, já vou realizando um dos meus maiores sonhos, que é ser uma grande atriz. Vocês sabiam que a minha personagem se parece muito comigo? Este ano eu serei a Emília, uma personagem animada e decidida, pois eu amo interpretar, usar a imaginação, falar, cantar. Toda essa soltura e exposição eu desenvolvi aqui no projeto AMA, através das atividades propostas na oficina de teatro. E isso é algo que eu levarei para a vida toda. E eu espero ter influência positiva na vida daquelas crianças que sonham em um dia estar no palco. Cuidado com a coisa que a pessoa te pega aí, pega daqui, pega de lá! Essa é a nossa oficina de música, onde os assistidos desenvolvem o canto, aprimorando a emissão e projeção da voz, a dicção, a articulação, a extensão vocal, a afinação e o ritmo. Buscamos manter as músicas originais, adequando-as às vozes dos nossos cantores. O grande desafio foi trabalhar os diferentes ritmos das músicas e as suas tonalidades. Além disso, algumas músicas foram incluídas nessa versão, fazendo com que a mensagem de amizade, fantasia e aventura chegue ao público de maneira clara e objetiva, fazendo com que todos se emocionem. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela música. E é aqui no Projeto AMA que vem aprimorando as técnicas do canto. Quando canto, me sinto leve e realizada. E nas oficinas de música é isso que eu procuro aprender. Uma das principais técnicas que desenvolvi foi o controle da respiração. E foi extremamente importante para a música que cantarei este ano. Tenho participado de várias apresentações aqui no Projeto AMA, mas este ano eu quis me desafiar. Quando fui convidada a interpretar a Cuca, eu sabia que ela tinha características fortes e marcantes. Mas cantar, interpretar e atuar tem sido algo bem diferente e desafiador. Com o auxílio dos educadores, tenho desenvolvido diversas técnicas vocais, aprimorando as minhas potencialidades através do lúdico e do criativo. A oficina de dança tem como objetivo explorar e aprimorar a consciência corporal. Além de desenvolver a musicalidade, o alongamento, melhorar a postura e estimular a criatividade. E nesse ano, a dança vem como um complemento das cenas, criando todo o clima e apresentando os personagens que fazem parte da história. Para cada música ser interpretada, o dançarino foi escolhido seguindo os traços de personalidade do personagem, facilitando o entendimento dos movimentos durante o processo de criação, que por sinal foi bem divertido de fazer. Os educandos tiveram seus momentos de dificuldades, como de entender a dinâmica dos passos e até mesmo de decorá-los. Mas com dedicação e persistência, eles conseguiram superar esse desafio. O Projeto AMA tem me proporcionado grandes experiências. Uma delas foi o meu desenvolvimento na oficina de dança. Sou muito ativa, comunicativa e gosto de sempre estar em movimento. Para participar da Mostra de Artes, neste ano, tem sido uma experiência muito boa e de grande aprendizado. Espero me desenvolver ainda mais com todos os ensinamentos que recebo aqui. Além de contribuir para a saúde física e mental, a dança desenvolve a coordenação motora, a flexibilidade e o foco. Todo o processo de ensaios e apresentações me auxiliam a ter mais concentração nos estudos também. Além disso, é na dança que eu consigo me expressar melhor e trabalhar os meus sentimentos e emoções, proporcionando bem-estar. Agradeço ao Projeto AMA pelo acolhimento e por o auxílio do desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes como eu. É no estúdio audiovisual, aqui mesmo na AMA, que gravamos as músicas e as falas dos personagens. Se vira esse primeiro redemoinho, grita logo por mim, que eu não estarei longe. Combinado? Combinado! Boa sorte, Pendrinho! Em seguida, montamos a trilha do começo ao fim, incluindo efeitos e a parte instrumental, para que durante as apresentações, nossos artistas se sintam seguros e confortáveis no palco, evitando imprevistos. No processo de edição, manipulamos tudo o que foi gravado, fazendo ajustes, de afinação, além de recortar e juntar os melhores trechos, chegando à versão ideal. Toda a montagem é feita com cuidados, em todos os detalhes para que o público possa se sentir parte da história. A experiência adquirida durante o percurso é algo que eles levarão para a vida. Eu gosto muito de tudo que eu aprendi aqui. Com o acolhimento necessário dos educadores, o processo de gravação no estúdio é bem desafiador. É aqui no estúdio que colocamos em prática a impostação vocal, tonalidade de voz, intensidade às expressões. Tudo tem que ser gravado como se a cena estivesse acontecendo no palco. E quando vemos a trilha geral, é algo emocionante. Sou grato por essa oportunidade de evoluir e aprender. Contamos também com uma equipe muito talentosa. Tudo o que vocês veem no espetáculo foi criado e confeccionado aqui mesmo do projeto. Nossos educadores e assistidos se unem para fazer acontecer, dando vida a este universo mágico. Anotem aí na agenda. Nossa semana de apresentações será de 6 a 10 de novembro, no Centro de Convenções em Pirassununga. Com sessões diurnas para as escolas municipais e projetos e noturnas abertas ao público. Fiquem por dentro dos bastidores e novidades, através das nossas redes sociais. Vem aí a 19ª Mostra de Artes, o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde está Narizinho. Legenda Adriana Zanotto